Ok, pessoal, Thiago falando. Se você chegou até aqui, você já sabe mexer com vetores, em teoria. E o que a gente vai fazer neste vídeo é aprender a representar nossos vetores em Python, ok? Então vamos lá. Se você nunca mexeu com Python, recomendo que você mexa um pouquinho com Python antes. Mas eu estou supondo que todo mundo dessa disciplina, pelo menos, já mexeu um pouquinho com Python, ok? Esse aqui é o Jupyter Notebook. Se você não conhece, a gente pode marcar algumas aulas para falar dele. Mas, essencialmente, é um interpretador de Python que roda no seu navegador. Então você pode falar lá, A igual a 1, e depois pedir para ele fazer print A. Aí você coloca Shift Enter, e aí você cria uma região aqui, você cria um bloquinho de código, que vai ser executado imediatamente. Eu estou só esperando ele ser executado. Prontinho. A primeira execução demora um pouquinho. Bom, como a gente viu, um vetor, ele é essencialmente uma maneira elegante de representar uma variável que tem mais de uma variável dentro dela, ok? Então, aqui no Python, veja, em Python nativo, a gente tinha a lista. 5, 6, 7, 8, B igual a 3, 4, e você pode fazer o print A, pode fazer o print de B. E você vai ter as suas listas. O problema das listas é que quando você faz A mais B, você encontra a concatenação das listas. Veja, somar uma lista quer dizer concatenar, ok? Em Python, a gente usa uma biblioteca chamada numpy para fazer, para usar vetores, ok? O numpy, quando eu digo import, numpy as np, quer dizer, eu vou usar numpy, mas sempre que eu disser np, quer dizer numpy, ok? Eu troco numpy por np, porque eu não quero ficar escrevendo numpy o tempo todo. Aí eu executo esse código aqui para ele deixar importado lá na minha biblioteca, para eu não importar de novo a hora que eu executar novamente. Eu vou criar um vetor em numpy agora, ok? Eu vou criar um vetor chamado A, que vai ser um np array. Opa, array. Ele vai ser criado a partir de uma lista, ok? Repara, agora eu tenho um array, ok? Eu vou querer também criar um vetor B, que vai ser o np.array, que vai ser, sei lá, 22. E vou dar preprint B, ok? E repara como o Python já implementa operações como soma, já vai, que está certinho, 5 mais 2, 7, 6 mais 2, 8. Eu posso fazer multiplicação por escalar. Eu posso, inclusive, fazer uma grande operação, 5 vezes A mais B, menos 2 vezes B, mais A, ok? Eu posso fazer isso tudo. Implicitamente, se eu fizer, se eu fizer uma soma com escalar, veja, isso não está definido matematicamente. Implicitamente, isso aqui quer dizer, é um vetor que só tem uns em todas as posições, ok? Mesma coisa se eu for lá, mais 2, e assim por diante. Eu posso também fazer operações em cada um dos elementos da minha matriz. Então, se eu fizer A ao quadrado, por exemplo, eu tenho 5 ao quadrado e 6 ao quadrado, tá certo? E assim nós representamos nossos vetores em Python, ok? E a gente vai usar isso mais tarde para outras operações, perfeito? Abraço.